Pará, a plataforma foi em aberto. Tem saída perita para desistir de... Eddie? Eddie! 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 Droga! Aonde você foi? A Hilara do Carro E o outro O trem está na pata do Ananá De cá A vaca do Ananá Finalmente! Eddie! Essa não! Eddie, espere por mim! A CIDADE NO BRASIL